Eivor, aqui! Vocês estão bem? Estamos. Faravid e seus carlos escutaram o Rei Risha até o Salão Real. Estão todos a salvo. Vamos nos reunir lá. Vou matar ele! Não me importa. Quero respostas! Calma, Lord Risha. Aldon morreu. Isso não me acalma. Queria arrancar a coluna do desgraçado com minhas próprias mãos. Quer me acalmar? Conte tudo. Aldon se aliou a um grupo secreto que planejava tomar o controle de York. Ele teve a ajuda de outros dois. Grigory, o mestre da doca, e Ingborg, a abadesa. E você, Eivor? Estava atrás desses conspiradores desde o momento em que chegou? Sim, mas ninguém podia saber. Esse grupo pode atingir qualquer pessoa, penetrar os muros de qualquer cidade. Como as larvas de uma maçã podre, eles teriam devorado York de dentro pra fora se nós deixássemos. Mas você impediu isso de acontecer. Temos uma dívida de gratidão com você. Tenho certeza que o Yael Halfden vai ficar sabendo. Se a ameaça acabou, você também tem a minha gratidão. Estou vivo hoje, como muitos outros, graças a você. Gostaria de nomear você sumo bailo honorário de York, Eivor. Aceitaria? Soa bem aos meus ouvidos. É uma honra, Lorde. Você merece. Se me permite, uma montanha de prata foi abandonada nas grutas embaixo dessas ruas. É mesmo, prata que o mestre Dadok estava juntando. O que propõe fazer com ela? Comerciantes diligentes tiveram seus produtos roubados. Honre Yu Yu devolvendo toda a prata aos cidadãos honestos de York. Uma sugestão sábia. Concordo. Vou garantir que Ryor distribua a prata igualmente. Venha, Faravid. Me ajude a guardar a prata. Uma caminhada me fará bem. Temos um ditado na Bármia. Somente os mortos podem reclamar. E ainda estamos vivos. Consigo pensar em algumas queixas sobre o Rei e o Tesouro. Mas vou me abster. Você conseguiu, Eil. Nós. Talvez a gente fosse a fórmula para manter Harold longe da Noruega. Ainda podemos ser. Não. A Noruega ficou para trás e o resto da Inglaterra me aguarda. Dito isso, tenho que ir. Espere. Se precisar da gente, é só chamar. Uma última coisa. A prata na sua mesa, Ryor. Semeou a semente da dúvida na minha cabeça. Então preciso saber. É pra quê? Eu acho que posso abrir mão da surpresa. Contratei um prateiro para criar um símbolo do meu amor por Lúfina. Um presente de Yu. Astuto? Vou embora antes que vocês me envergonhem o trono. Até nossos caminhos se cruzarem de novo, amigo. Neste mundo ou no próximo? Se aparecer por York de novo, venha tomar uma cerveja conosco. Conheça um bom lugar. Bem, parece que o vento me chama até Huntvi. É melhor contar a elas boas novas. É melhor contar a elas boas novas.